A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um homem foi preso em flagrante por policiais militares à Paisana por volta das 7h30 da manhã do domingo 28 de janeiro em Tapes. Conforme informações da Polícia Civil, André Luiz Mancília portava duas buchas de cocaína e duas buchas de maconha. Os policiais estavam em um posto de gasolina na entrada da cidade quando desconfiaram da ação do suspeito, realizando a abordagem. Após o registro da prisão em flagrante na delegacia de Tapes, André foi conduzido ao presídio estadual de Camacuã, onde permanece preso.